Olá galera, mais um vídeo aí mostrei esse vídeo aqui, fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês aqui a baleia, pegou o crio do barão tá com seus 35 dias de preenche o barrigão tá crescendo creio que os próximos dias aí, próximas semanas ela tá parindo todos os filhos do barão olha aí o brisinho dela, como que tá enchendo barrigão vem baleia baleia a baleia aqui, sei que ela nem pegava a cria mais porque eu fiz aqui, meioterapia, meioterapia, tratamento nela aí ela perdeu até o faro, um pouco do faro aí assim, graças a Deus ela pegou o crio e segurou, até agora segurou cachorrinho tudo filho do barão cachorrinho eu creio que vai sair muito alinhado a baleia é boa pra urrar o barão também é muito bonito, grosso aí eu creio que vai sair muito bicho bom aqui ó a orelha dela é até boa de orelha boa pra dar rastro o barão dá rastro também só que é menos barulhenta ela é no rastro, ela é mais barulhenta questão que depois que eu fiz a quimioterapia nela ela quase não tá dando rastro mais ela tá calada demais eu não sei se ela perdeu o faro não sei o que aconteceu sei que cachorro era cachorra nova e pegou aquela doença aquele câncer lá que é a TVT que fala aí fiz as três sessões de quimioterapia sarou mas a cachorra não voltou o que era antes a genética é boa, a genética dela é top essa cachorra é da rastro na paca que você precisa de ver mas aí a doença veio e teve que fazer a exceção é que a exceção de quimioterapia ela mata tanto as células boas como as células malignas aí atrasou a cachorra resolvi botar ela pra pegar a cria agora aproveitar o inverno quando é o verãozão ela já tá livre tá aí vamos esperar vamos esperar ver o que 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 vai dar tem um bichinho aqui não quer deixar eu fazer o vídeo vai que nem atrapalhando isso aí turma olha a capa preta aí cachorra muito grande vai ficar grande demais mas é uma cor bonita novinha tá aí a baleia já tá meia cansada tá bem cansada já creio que depende da barrigada que ela pariu vou disponibilizar uns cachorras aí aí no dia que que tiver no jeito eu posto aí no youtube pra vocês aí faço um vídeo e mando no canal aí pra vocês aí o que tiver disponível olha aí desde já agradeço aí por estarem assistindo meus vídeos quem não é inscrito tá vendo esse vídeo pela primeira vez se inscreva aí comente compartilhe deixa seu joinha se tá ajudando a nós ao canal crescer né no caso a desenvolver o canal é isso aí turma até o próximo vídeo valeu valeu valeu